Música Começamos a partir de agora a entrevista com o vereador Francisco Alanda Filho, o Chico Filho, ele que é do MDB aqui de Maceió. Vereador, obrigado pela participação mais uma vez aqui na nossa conjuntura. Eu gostaria de saber inicialmente sobre o resultado dessa sua intermediação entre os empresários e o governo, o estado e a prefeitura, no sentido de resolver esse impasse por conta das restrições da atividade econômica aqui na cidade. Flavinho, é um prazer estar aqui com você, com o amigo. Dar um abraço para todos os ouvintes. Isso é um caminho muito difícil, desde quando nós passamos a vivenciar essa pandemia em março do ano passado, desde lá nós iniciamos um diálogo junto ao governo do estado e junto à prefeitura. Tudo muito novo, ninguém sabe bem ao certo como enfrentar esses problemas. Estamos tentando alinhar a economia com a saúde, uma coisa que é muito difícil. Tentamos, junto ao governo do estado, contribuir com estudos, inclusive apresentados por parte da Associação Comercial, apresentando propostas e fomos ouvidos pelo governo do estado, governador Renan Filho, seu interlocutor, Fábio Farias, a quem quero agradecer sempre a atenção que é nos dada. E, desde lá, nós estamos tentando fazer essa interlocução. Não esperávamos essa segunda onda, aconteceu. É uma segunda onda muito forte, mais forte do que poderíamos imaginar. Neste momento, sem a ajuda do governo federal, sem aqueles repasses que eram feitos para ajudar o empresariado a manter o posto de trabalho e manter as suas empresas, conseguimos, junto ao governo do estado, um pacote econômico muito interessante, que ajuda o setor produtivo. A prefeitura começa a estreitar o diálogo com o setor, apresentou também um pacote, um pacote um pouco tímido, na minha opinião, que precisamos avançar, mas o prefeito está conversando com o setor, isso é importante. O Mourinha tem feito essa interlocução também. O secretário de Economia dele tem participado de algumas reuniões. E a gente está tentando buscar, Flávio, uma alternativa para esse problema, uma solução. Nós não temos uma resposta pronta. Como eu costumo dizer, e o governador também faz uso dessa fala, nesta luta não sairemos vencedores. Não existirá vencedores. Todos estamos perdendo. Nós estamos trabalhando para que as perdas sejam as menores possíveis. O prefeito J.H.C. anunciou algumas medidas de ajuda a alguns comerciantes, alguns empresários aqui de Maceió. Essa medida lhe satisfaz, não? Não, na realidade, ainda não. Ele isentou a taxa de localização, a primeira parcela de taxa de localização, e deu um desconto de 15% do IPTU. É o início, Flávio. É um pontapé inicial. Ele mostra a boa vontade. A gente precisa mais. Ainda é muito tímida a proposta, mas mostra a boa vontade dele. Nós preiteamos, por exemplo, o IPTU de 30% de desconto. E nós preiteamos a isenção da taxa de localização, por completo, para todo o setor produtivo. O momento é muito difícil. Tem outras ações também, com relação ao táxi, que é a isenção da taxa de renovação da permissão de táxi. E vários outros setores que começam a sentir os efeitos da pandemia, começam a sentir, não. Já estão sentindo há muito tempo. E esperava que agora, 2021, fosse um momento de retomada. E, infelizmente, não vai ser possível nesse momento. Nesse momento é um momento de ter mais atenção ainda do que já tivemos lá atrás. O setor de hotelaria, de bares e restaurantes, ao qual o senhor é bastante ligado, o que é que tem previsto ou anunciado para isso? Então, o governador apresentou alguns pacotes, apresentou um pacote com algumas medidas, no que diz respeito à isenção de alguns pagamentos de alguns impostos, inclusive com relação à substituição tributária de algumas mercadorias. Tiago da Abrazel, que é o presidente Tiago, que tem lutado muito pela Abrazel, pelos bares e restaurantes, se mostrou feliz com o resultado das negociações junto ao governo do Estado. Também, esse desconto de 15% da taxa de localização por parte do município também atende a bares e restaurantes. E a gente tem visto que estamos avançando. É um setor que tem sofrido muito, né? A nossa cidade turística, que precisa muito do turista, dos bares e restaurantes abertos, do movimento do turista. E com esse momento que a gente precisa diminuir a circulação, diminuir a circulação de turista, é o primeiro setor que sofre, na realidade o segundo, o primeiro setor, o setor de eventos, que é outro setor também que tem, desde o primeiro dia, está fechado até hoje. E é um setor que a gente também tem trabalhado muito. Governador, como fazer para conscientizar a população, aderir a essas medidas restritivas, principalmente no que diz respeito à circulação e à proteção pessoal? Na realidade, Flávio, essas medidas restritivas, elas servem apenas para tentar criar uma consciência na população de que realmente é necessário os cuidados, é necessário diminuir a circulação, é necessário fazer uso da máscara, higienizar as mãos, evitar todo o custo da aglomeração. Qualquer medida que o governo tomar, se a população não abraçar a ideia de que é necessário ter esses cuidados, nada vai mudar. Então, se você fechar o comércio, fechar e o povo for para a praia, domingo a praia estava cheia. Se o povo for para o barzinho da esquina no Jacintinho, não vai mudar muita coisa. Então, se o povo também não criar a consciência de que não pode ter um casamento, não pode ter uma grande festa de comemoração de um aniversário, meu pai ia fazer 70 anos em abril. Agora, 3 de abril, eu fiz 40 anos no ano passado. Meu sonho era fazer uma festa de 40 anos e não fiz a minha festa que eu queria fazer. Quando puder e quando tiver condições, quem sabe eu possa vir a fazer. Então, desde a camada mais pobre e a camada mais rica, nós temos que ter essa consciência de que o momento é um momento sério, é um momento em que você pode ficar doente, mas você também pode levar a doença para uma pessoa que você ama. Então, é necessário diminuir a circulação, é necessário você só sair de casa se realmente for preciso e que as pessoas, saindo de casa, evitem essas aglomerações e, principalmente, usem máscaras e higiene nas mãos. Dessa forma, a gente vai conseguir controlar um pouco o vírus. Nesse último domingo, houve um passe entre manifestantes a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pessoas que estavam tentando se vacinar, ali no estacionamento do Jaraguá. Qual a sua opinião a respeito? Veja só, Flávio, eu tomei conhecimento disso pela imprensa. Eu não vi, nem tive a oportunidade ainda de conversar com pessoas que estiveram presentes no momento. Pelo que eu vi da imprensa, não tenho como ter opinião diferente, a não ser de repudiar qualquer tipo de comportamento que venha restringir a possibilidade das pessoas de tomar a vacina. Principalmente pessoas idosas. Exatamente. Pessoas ali de 75, 76 anos, numa fila que eu já não concordo. Nós temos uma cidade como Pernambuco, aqui do lado, Recife, em que todo o processo de vacinação é feito online. Você já vai naquele seu horário. Aqui a pessoa tem que passar duas, três horas na fila. Isso é um absurdo. As pessoas já estão ali na fila, num momento tenso, né? Todo mundo muito preocupado com essa pandemia, as pessoas de mais idades ainda mais. E ter uma manifestação nesse local, para mim, não se mostra adequado. Então, não tenho como pensar diferente. Sou totalmente contrário a esse tipo de posição. Sou totalmente favorável à vacina. Os números mostram que a vacina é o caminho para que a gente possa vencer esse vírus que tem assolado o mundo. Está aí todos os dias, a gente pode ver isso. E não tenho como pensar diferente. Sou totalmente contrário. Achei isso de uma falta de sensibilidade sem igual. No momento em que os índices, aqui em Maceió, atingiram o ponto máximo. Não, não só em Maceió, né? Em termos de internação. Não só em Maceió, o Brasil todo está vivendo essa onda. Ela consegue ser pior do que aquela primeira. A gente tem ocupação de leitos com um percentual muito maior. Uma perspectiva de futuro muito ruim. Os leitos de UTI. E hoje nós temos mais leitos de UTI do que já tivemos no passado. O máximo que a gente teve no ano passado foi 281 leitos de UTI. O último número que eu tive foi 309. Quer dizer, a gente aumentou o número de leitos de UTI. E ainda assim, nossa ocupação está batendo mais de 80%. Então, eu não quero ver a minha cidade com pessoas morrendo por falta de leitos de UTI. Eu não quero ver a minha cidade com corpos sendo estocados em containers, porque não tem onde abraçar mais esses corpos. Não tem como guardar esses corpos. Então, a sociedade e a população tem que nos ouvir e prestar atenção a um problema que está na sua porta. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A sua avaliação sobre o desempenho do prefeito JHC nesse período, nesses dois meses e meio, exatamente, em que ele está à frente da prefeitura, no que diz respeito à pandemia. Então, o prefeito, ele veio num momento, ele assume a prefeitura num momento muito difícil, né? Ainda mais pelo fato de que não teve a transição que sempre teve em outros momentos. A eleição esse ano, na minha avaliação, em 2020, não era nem para ter existido. A eleição foi um erro. Que, infelizmente, o TSE e o Congresso Nacional impuseram para que nós fôssemos candidatos. O risco que a gente foi exposto nessa eleição. Então, ele participa da eleição em novembro, dia 29 de novembro, ganha a eleição. Então, ele tem ali um mês, e um mês quebrado, porque é o mês de dezembro, tem Natal e Ano Novo. E assume a prefeitura sem ter muito conhecimento de números. Então, ele está ainda no processo de conhecimento. Eu coloquei, numa reunião que eu participei, que eu vejo com bons olhos um interesse do município em participar das discussões. A gente espera que o município seja... Não se esconda nesse momento. Ele enfrenta o problema. E eu percebo que há uma posição diferente nesse começo. Como eu disse, a pandemia é um momento muito difícil. A gente quer ajudar, mas não sabe como. E aí, o prefeito, ele está nesse momento aí de conhecimento, interessado em participar. E eu espero que ele possa nos ajudar nesse momento tão difícil. Muito obrigado, então, ao vereador Francisco Holanda Filho, do MDB de Maceió, pela sua presença aqui em conjuntura. E muito obrigado, especial para você que nos acompanha. E muito obrigado, senhor.